O principal suspeito pelo roubo seguido de morte é Tiago Rodrigues de Moraes, de 26 anos. Ele teria tirado a vida de Vicente Marques Lemes Rosa, por causa de um celular. O crime foi no dia 25 de maio deste ano. Tiago viu a vítima distraída em frente à casa dela, com o celular na mão. E aí pediu o aparelho, deu voz de assalto. Como a vítima não quis entregar, acabou segurando o celular junto com ele, Tiago decidiu atirar duas vezes contra um senhor de 52 anos. Um tiro pegou no braço e o outro nas costas e ele morreu ali mesmo, no local. O detalhe é que três meses antes desse latrocínio, Tiago tinha sido preso porque estava armado e não tem porte de arma. E ele foi solto no mesmo dia, em uma audiência de custódia. No momento da prisão do Tiago, ele se mostrou um tanto quanto confuso. E essa confusão, a nosso ver, é porque ele pratica tantos roubos que sequer sabe de qual está sendo preso, né? Tiago falou pouco com a imprensa. Se limitou a dizer que não foi ele o responsável pelo latrocínio. Por que você está preso, então? Investigação. Essa investigação chegou até seu nome e tem algum motivo, correto? Falaram meu nome. Segundo a polícia, Tiago faz parte de uma associação criminosa e pelo menos duas pessoas já foram identificadas por roubarem e traficarem drogas junto com ele. O celular, motivo que custou uma vida, nem valia muito. Foi vendido depois do crime por 400 reais. Estava na mão de terceiros quando a polícia conseguiu recuperar o aparelho de volta. Nós precisamos, inclusive, alertar a população que não compre nenhum tipo de produto ou aparelho celular sem ter a certeza da procedência lícita desse produto. A partir do momento que uma pessoa considerada de bem adquire esse aparelho, ela está fomentando a prática de crime e muitas vezes propiciando essas mortes.